Lá, 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 lá Se eu te conheço bem a essa hora Já tá na cama de fone Tô sofrendo aqui também Olhando as fotos no telefone Mas foto não me beija, foto não me esqueita Quando eu dou zua, a dor aumenta De que adianta ouvir sua voz em gravação Se não dá pra sentir sua respiração Tô chorando, tô sofrendo, tô sentindo falta Tô aqui me perguntando quando a gente volta Sem você aqui eu tô sem paz Hoje a saudade me pegou demais Tô chorando, tô sofrendo, tô sentindo falta Tô aqui me perguntando quando a gente volta Sem você aqui eu tô sem paz Hoje a saudade me pegou demais Hoje a saudade me pegou demais Se eu te conheço bem A essa hora já tá na cama de fome Tô sofrendo aqui também Olhando as fotos no telefone Mas foto não me beija, foto não me esquenta Quando eu dou som a dor aumenta De que adianta ouvir sua voz em gravação Se não dá pra sentir sua respiração Tô chorando, tô sofrendo, tô sentindo falta Tô aqui me perguntando quando a gente volta Sem você aqui eu tô sem você aqui eu tô sem você aqui eu tô sem paz Hoje a saudade me pegou demais Chorando, tô sofrendo, tô sofrendo, tô sofrendo Quando a gente volta Se não dá pra sentir sua voz Se não dá pra sentir sua voz Hoje a saudade me pegou demais 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 Hoje a saudade me pegou demais